Pensando em comprar criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, essas criptomoedas aí não sabe como fazer? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que eu comprei e você pode pegar algumas dicas disso, beleza? Então bora lá! Fala galera, sejam muito bem-vindos, aqui Daniel Mendes e no vídeo de hoje eu trouxe aí um assunto que tá em todos os locais, né? Que são as criptomoedas, principalmente ele, Bitcoin, todo mundo me pergunta como é que tá, como é que eu faço pra comprar, como é que é. Nesse vídeo eu trago a minha experiência comprando essa criptomoeda e vou trazer aqui pra vocês, mostrar o passo a passo de como eu comprei. Mas antes de qualquer coisa eu te peço que se inscreva no canal, dê o joinha, ative o sininho e vamos lá pro vídeo. Galera, antes de qualquer coisa eu tenho algumas ressalvas. Primeiro, eu não tô te recomendando, te aconselhando a comprar criptomoeda e nem investir o seu dinheiro, é só um passo a passo pra te mostrar como é que é, beleza? E eu também não estou recomendando que você abra uma conta nessa, numa corretora que eu vou mostrar aí daqui a pouco. E eu também não sou nenhum especialista da área, eu não sou consultor da Bolsa de Valores, eu sou apenas um curioso que resolveu comprar algumas moedas dessas e trazer pra você de uma forma simplificada como você pode adquirir, comprar ou até mesmo conhecendo. Seguindo aí meus passos, eu pesquisei vários vídeos, olhei muita coisa, eu fiquei sem entender. Depois que eu entendi, eu trago aqui, compilo, boto num vídeo bonitinho aí pra você, tá bom? Bom, primeiro passo de todo, você vai abrir sua conta numa corretora. Essa corretora, eu te confesso que eu não sei o nome dela direito, mas pra você conseguir aí já ir pesquisando, o nome dela é Binance ou Binance. Enfim, o nome não importa, eu vou deixar o link aqui dela na descrição, mas foi nessa que eu abri. Primeiro de tudo, você vai baixar o aplicativo, vou deixar ele também aqui, tá? E vai abrir uma conta. É uma conta que é bem chatinha, tem um passo a passo lá, eu vou mostrar mais ou menos como é que é, porque eu já abri a minha, então não tem como, eu não gravei. Você vai baixar o aplicativo, vai fazer o seu cadastro e eles vão pegar o seu cadastro e vão levar pra análise. Até cinco dias depois que você fez o cadastro, eles vão te dar o ok. Lá nesse cadastro, eles vão te pedir foto de documento, vai pedir endereço, vai pedir um monte de coisa. É bem rigoroso quando você vai abrir conta em corretor, afinal você vai movimentar muita grana, né? Então tem que ter uma segurança maior. Depois que eles autorizaram, pra acessar a sua conta, você vai ter que passar por uma verificação da sua conta. Você vai verificar seu e-mail, vai verificar seu dispositivo, pode ser computador, celular. Vai passar por uma verificação, eles vão dar um link pra você baixar lá o Google Autenticador. Na hora que você for acessar no computador, você vai autenticar, vai mandar um e-mail, um código de verificação pro seu e-mail. Você acessa, depois do código, você vai no Google Verificador, gera um token e vai lá e acessa. É bem assim mesmo. Depois que você fez isso, você vai comprar, você vai transferir o dinheiro. E você tem que começar dentro da corretora. Eu vou mostrar no... depois é a tela do computador, pra você ver como é que é. Você vai gerar o valor que você quer transferir, pode ser em cartão de crédito, pode ser em transferência, Pix ou TED. Entra lá, coloca o valor e vai gerar. Se for Pix, vai gerar um QR Code. Ou então vai te passar os dados pra você fazer a TED. Pix eu fiz, demorou aí mais ou menos 10 minutos, tava lá. TED pode... em dia útil, né? E eu fiz isso sábado à noite pelo Pix e chegou lá em 10 minutos rapidinho. Feito isso, é só você comprar. O passo a passo de comprar, eu já já vou mostrar aqui. Mas primeiro eu quero falar aqui da análise que você faz antes de comprar. Vou fazer uma analogia bem rapidinho. Você compra bananas e resolve vender na feira. Só que todo mundo da sua cidade pensou isso e todo mundo foi pra feira vender. Se você comprou a 5 reais, chegou lá querendo vender por 10, só que não tá vendendo. Tem muita banana, dificilmente você vai conseguir vender por 10 reais. Você vai vender mais barato. E quanto mais banana chegar lá e tiver disponível pra vender, mais barato vai ficar. Pode acontecer até de você perder. E vai chegar um momento que você vai falar, não, vou vender ela por 4 reais pra eu não perder tanto. Isso acontece mais ou menos no mercado. Quando tem muita gente comprando, abre o olho. Quando tem muita gente vendendo, abre o olho também. Como diz o maior investidor do mundo, o Warren Buffett, se estão comprando demais, você vende. Se estão vendendo demais, você compra. Porque quando tá vendendo muito, ela tá caindo. E é o momento de comprar. Quando estão comprando demais, ela sobe. É o momento de vender. É mais ou menos isso. Eu vou te passar ali no gráfico como eu me baseio, tá? Isso não é uma regra. Não fique preso só a essas informações. Busque mais. Até porque, como eu falei, não sou especialista. Mas essa é a análise que eu faço. Usando o gráfico, eu me baseio por isso. Então, o gráfico, ele tem picos e vales. Se eu vou comprar, eu quero comprar ele quando ele tá no vale. Que ele tá mais baixo. Quando vender, no pico. Porque esse gap aqui é meu lucro. Basicamente isso. O que que muita gente faz? Não faz isso. Eles acabam fazendo o seguinte. Tá todo mundo comprando e ela tá subindo. Ele vai lá e compra. Aí ele desce e fala, meu Deus, tá descendo. Vou vender. Então, o meu conselho e a minha concepção é. Se você comprou e ela tá descendo, deixa lá. Uma hora ele retoma e você tem um lucro. E depois você vê o que que faz com isso. Tá? Eu vou passar pro computador agora. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Como comprar ali. E o que que eu analiso. Beleza? Eu vou usar dois sites. E todos os sites que eu usar, aplicativo, Eu vou deixar no link da descrição aqui. Beleza? Bora pra lá? É isso aí, galera. Eu uso esse site aqui, ó. Esse site aqui eu uso ele pra me basear. Porque aqui a cotação é em tempo real. Então aqui, é... Existe, cara, muita coisa aqui sobre ações. E a gente vem aqui e chega aqui no Bitcoin, por exemplo. Você pode escolher outros aqui também. Esse aqui é um gráfico que ele tá aqui por dia. Vamos botar aqui em um mês. Então olha aqui, ó. Aqui em 2018, olha o preço que ele chegou. Lembrando que esses preços aqui tão em dólar, tá? Ele tava aqui valendo em 2018, 20.615 dólares. E ele caiu, caiu, subiu, subiu. Aqui, ó. Foi a maior alta dele. Ele chegou aqui 65.750. Agora vamos botar aqui pra ficar mais fácil voltar. Um mês, vamos botar em um dia. É... Olha aqui. Eu olho isso aqui, ó. Isso aqui foi a maior alta dele. Depois ele caiu, despencou. Aqui, ó. Onde ele chegou? 47.000 dólares. Depois ele retomou, veio subindo, subindo, subindo. E ele tá subindo nesse exato momento. Aqui no dia... No dia que... Hoje, né? Nesse dia. Ele tá esse valor aqui. Então ele tá numa tendência de subida. Por quê? Olha aqui, ó. Olha o histórico dele pra trás. Tá vendo? Tudo isso aqui pra trás indica que ele subiu. Então, pode ser que ele suba. O gráfico, lembrando que a gente... O gráfico a gente tá vendo o passado. Então, é meio arriscado se basear só pelo passado pra isso. Mas dá pra você ter uma ideia. Melhor do que comprar no escuro. Então, aqui ele tá subindo aqui. Será que vale a pena comprar agora? Ou espera mais um pouquinho? Porque a tendência que nós estamos vendo aqui, ó. Que ele tá descendo e subindo. Descendo e subindo. E agora é o momento que ele tá retomando. E o legal também é ficar de olho nas informações internacionais. O que que pode variar, entendeu? Então, ele chegou na maior alta. Eu sei que ele pode chegar lá de novo. Já que ele chegou um dia, ele pode chegar de novo. Então, a gente vai aqui. Se ele começar a descer, aí é bom você já ficar de olho. Vamos colocar esse aqui, ó. Esse gráfico aqui. Porque talvez você consiga entender melhor. Olha aqui. Aqui onde ele tá hoje. Então, ó. Ele tava lá embaixo. Eu comprei. Ele tava bem aqui, ó. Bem... Não. Bem aqui assim, mais ou menos. É isso. Bem aqui. Eu comprei. Ele subiu. Eu já fiquei feliz. Caiu. E depois ele subiu. Mas, ó. Olha onde ele pode chegar. Vamos aqui um quadro um pouco realista. Que ele chegue mais ou menos aqui, ó. Na última, antes do grande pico que ele teve. Se ele chegar aqui. E já começar a fazer o desenho pra descer. Eu já vendo. E espero ele chegar aqui embaixo. E se ele chegar. Mas, às vezes, ele pode dar uma decidinha e subir lá em cima. E eu acabei perdendo dinheiro, né? Mas, é isso. Eu dou uma olhada aqui. Tá esse site aqui que é muito legal. Tem uma... Tem um histórico aqui bacana. E você pode pesquisar outras moedas. Entendeu? Igual aqui, ó. Então, tem várias aqui. Se você... É só pesquisar aqui. Muda no gráfico. E tá aqui. Mas, agora, vamos... Então, beleza. Aí, aqui, você vai entrar no site aqui da Binance. Eu já fiz o login. E você vai vir aqui, ó. E, Krypton. Ó. Compre Krypton. Eu vou comprar por depósito bancário. Fazer um Pix aqui pra lá. Aqui, ó. Ele é bem chatinho. Você tem que digitar a quantidade que você quer. Eu vou colocar R$10. É o mínimo. R$10 aqui. Aqui tem CPF e tal. Vamos continuar. Tem os dados aqui. Confirma. Confirma. Aí, ó. Os dados bancários. Agora, eu posso vir aqui com o celular. E dar o QR Code aqui pra pagar com PIP. Aqui, o dinheiro eu coloquei. Eu fiz a transferência ali. Coloquei R$10. Aqui na minha carteira. 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 Visão geral da minha carteira. Isso aqui é o que eu já comprei. Vamos lá. Isso aqui é o que eu já comprei. Eu comprei, ó. Tem Ethereum que eu comprei. É o real que eu fiz o depósito. Bitcoin e Dogcoin. Essa é uma moedinha que... Tá aí, sobe e desce. Ela vale centavos. Eu comprei e vou deixar lá. Agora, vamos aqui. Entrou aqui. Exchange. Vai cair nessa tela aqui. Nessa tela, nós vamos procurar aqui, ó. B R L. B R L Bitcoin. Tá aqui todo o gráfico dele. Esse aqui, à esquerda. O book de venda e o book de compra. Só que nós vamos comprar aqui... Nós vamos comprar, né? Então, vamos nesse verdinho aqui. Aqui, a quantidade vai ser... Isso aqui. Vamos considerar isso aqui e comprar Bitcoin. Então, a ordem foi preenchida, né? Agora, será que compramos? Bem. E agora, a gente precisa saber se a ordem foi executada. Pra isso, a gente vem aqui e dá uma duplicada na página. Vamos entrar aqui, ó. Em ordens. Em ordens. Ou seja, não há nenhum registro encontrado. Se não há esse registro, é porque a ordem foi executada. Já tá valendo. Beleza, galera? Então, é isso. Essa análise que eu faço. Essa olhada no gráfico. E... É até fácil. O complicado é só abrir a conta. Mas... É isso. Tá bom, galera? Valeu. Muito obrigado. Música 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 Música